Nós queremos nos unir em oração a você que está aí em casa. O Sírio é uma festa linda, cheia de simbologias, cheia de climas, cheia de momentos diferentes. Um dos momentos que mais nos faz pensar na nossa vida, que mais nos faz pensar não somente na nossa vida, mas na dor da pessoa que a gente mal sabe que ela pode estar passando. É aquele momento em que a gente vai cantar mais tarde também aqui, em que a pessoa agarra naquela corda com toda a fé, com toda a simplicidade do coração dela. E deposita diante de Deus o que a dor humana já desistiu. Deposita diante de Deus dores. Deposita diante de Deus esperanças que talvez, talvez jamais sejam abraçadas, jamais sejam concretizadas, mas as pessoas saem das suas casas e dão esse ato de fé. Porque acreditam no poder desse Deus, acreditam que Ele pode curar, acreditam que Ele pode salvar, que Ele pode mudar. Eu não sei o que você está passando, mas nesse momento eu quero te convidar a rezar com a Banda Rosa de Sarão. Essa canção é presente no nosso novo CD, Nação. Ela nasceu da dor, nasceu do testemunho, do desespero, nasceu da desilusão, do momento em que toda a força humana saiu e o que restou foi um pedido, uma palavra. Cuida de mim. Que você possa cantá-la com a gente agora, nesse momento. E não somente dizer essas canções, cantar essas canções, essas palavras, esses versos que nasceram da dor, mas que você possa depositar, se imaginar naquele momento do sírio agarrando aquela corda e colocando nos pés de Jesus, nas mãos de Nossa Senhora. Tudo aquilo que o seu coração precisa. Canta com a gente. Cuida de mim. Deus que abre portas Onde parece ser o fim Que traz a tona O melhor que há em mim Me faz de novo Perdi a noção de quem eu sou Me jogo em seus braços Pois cansado aqui estou Eu sei que você pode transformar Eu sei que você sempre esteve aqui E hoje eu vim aqui pra entregar Minha vida outra vez E quando o céu parece se fechar Seus olhos sempre voltam para mim Agora que não posso caminhar Agora que não posso caminhar Diga Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Que me ensina a prosseguir Virar minhas páginas E não pensar em desistir Toma minha vida Preenche o vazio em que estou Sou alma Eu sei que você pode transformar Eu sei que você sempre esteve aqui E hoje eu vim aqui pra entregar Minha vida outra vez E quando o céu parece se fechar Seus olhos sempre voltam para mim Agora que não podemos caminhar Senhor Cuida de mim 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 Que quando tudo passar E a tristeza se for De novo vou respirar E aliviar minha dor Eu sei que você pode transformar Eu sei que você sempre esteve aqui E hoje eu vim aqui pra entregar Minha vida outra vez E quando o céu parece se fechar Seus olhos sempre voltam para mim Agora que não posso caminhar Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida de nós, Senhor Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim